Olá, sejam bem-vindos ao 5º Nelas Trail Running, a realizar no dia 24 de Abril. Venham, desfrutem dos nossos trilhos, desfrutem das paisagens e aproveitem o tempo. Esta prova podes descrever na caminhada de 10 km, bem como no trelo curto de 19 km e no trelo longo de 33 km. Venham usufruir destas maravilhosas paisagens e o contacto único com a natureza. Venham correr connosco! Venham!